Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre fetiche por pés. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Alguns especialistas da área da sexualidade consideram esse fetiche por pés como uma parafilia, que é como se fosse algo anormal aí dentro da sexualidade humana. É claro que isso é controverso, né? Eu não vejo como uma parafilia. A pessoa, ela pode sim ter ali um fetiche por pés, gostar de uma brincadeirinha. A coisa só começa a ficar patológica, na minha opinião, quando ela coloca todo o desejo dela somente nos pés, né? É aquela pessoa que não sente prazer em mais nada, ela só quer o pé. E aí fica complicado, porque se você se relacionar com uma pessoa que não tá nessa vibe aí de só o pé, vai ficar meio, né? Não vai ter harmonia ali, não vai casar as coisas. Freud definia o fetichismo como um comportamento ou uma fantasia sexual, onde o sujeito, de fato, ele direciona todo o desejo dele para uma parte específica do corpo. O auge da excitação de um podólatra, que é aquele que curte pés, é quando tem o seu órgão genital manipulado aí por um pé, né? É claro que nem todos têm esse prazer específico. Tem gente que vai curtir só ver, só tocar. Existe todo um espectro quando a gente fala de fetichismo, né? Tem o nível mais brando e tem aquele nível hardcore, que vai ser ali obcecado por pés, que vai ter mil fotos de pés, que em vez de perguntar certas coisas pra pessoa, quando conhece vai querer ver o pé logo de primeira. E aí tem uma variação enorme. Tem homem que curte pé com unha vermelha, pezinho pequeno, e aí tem pra todo tipo. Geralmente o fetiche por pés é algo que é curtido mais por homens, mas não necessariamente. E as mulheres são mais ligadas nas mãos. E se a gente pensar, existe uma conotação simbólica aí nesse desejo, né? Porque os pés, eles são algo assim que direciona um caminho, que te firma no chão, as mãos, elas simbolizam proteção, segurança. Então, existe todo um campo aí simbólico que permeia esse desejo. Tá? É claro que isso talvez seja algo que vai além, algo mais... Mas é importante a gente saber que as coisas não são tão, digamos, positivistas quanto a gente pensa, sabe? Que às vezes um pé é muito mais que um pé, uma mão é muito mais que uma mão, tá? Porque tem todo esse campo aí abstrato e simbólico que rodeia esses desejos. E você de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante pra meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você, que está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima!